Mandou eu começar porque você tá com medo, esse seu cabelo parece a ponta de um cigarro aceso Então preste atenção sem perder a chia Eu sou gordo, mas você parece que tem anorexia Então preste atenção que eu vou falando aqui sem vento Então preste, o moleque é tomar com a barriga dele até pra dentro Então fraga, que eu tô chegando aqui na parada Agumon, que porra escrota hein, gurizada Então fraga que eu tô chegando assim Agora eu chego e destruo você aqui, gurizinho Então é, desse jeito com o boné pra trás, tá decorando a rima Mas rima cê não faz Mano, cê tá ligado que masculino de quinto é quinto Eu sou magro mesmo, pelo menos eu consigo ver meu pinto Vou falar, cê tá ligado que eu chego aqui pra improvisar E o bagulho é muito louco, eu faço improvisado Pra chegar na sua casa, cê passa na porta de lado Olha só, cê tá ligado que agumon é um caminho só E o bagulho é muito louco, é sem vergonha Ficou assim, gordo de tanto fumar maconha Vai se fuder, é monarica aí, cê tá ligado que eu mando aqui na sua fita E aqui a rima não tem ebola Se é gordinho e na escola os caras faziam ser de bola Aí rapaziada, lembra de fazer barulho pra um só Faz barulho aí quem gostou da rima do Agumon Faz barulho aí quem gostou da rima do Agner Mas era Agumon né, Agumon terminou, Agumon volta Meu mano, cê tá ligado que cê parece o Padre Quevedo com anorexia mórbida Cê tá ligado que cê é uma baleia lá na costa oeste Cê tá ligado meu mano que eu rimo de norte, sul a leste E o bagulho é muito louco, cê tá ligado que cê passa sufoco Eu faço improvisado, é o cover do Prerix mais torrado Cê tá ligado que vai fazer pagode Cê toma aqui no sacode, na praça, na república e no bar do bigode Onde seja, cê tá ligado que cê fica na peleja Cê falou do meu cabelo, eu faço improvisado Quer falar o quê? Parece a porra do meu penteiro inflamado E Agumon é um caminho só Eu chego em casa e passo de lado É melhor chegar assim do que ser um pleno retardado Então prestem atenção que eu vou falar O moleque quer vir aqui, ainda quer vir me zoar Tirou o meu boné, preste atenção Agora eu tiro o seu e você passa vergonha aqui Então, quer vir falar de mim, presta atenção moleque Que aqui não é batalha de beleza, mano Aqui é batalha de rap Então preste atenção que eu tô falando Você tá aqui e tá querendo, mano Quer vir me engastando Pega no meu, depois fica escondendo Mas a verdade é que o moleque tá até com o cabelo fedendo Então, desse jeito que eu vou te falar Porque agora nesse round, mano, eu vim pra te matar Lembra de fazer barulho com um mano só Faz barulho aí pro Agnew Faz barulho aí pro Agnew Faz barulho aí pro Agnew Faz barulho pro terceiro round Massa Moleque chega bancando a paz Mas agora no terceiro é a hora que você apanha mais Então preste atenção que eu tô chegando Porque aqui é batalha de rima e eu chego improvisando Ele tá... Tá ligado que eu acendo a ponta Além de gordo não sabe contar Então vai se fuder Você tá ligado que eu chego mandando aquilo pro CV Agora eu chego aqui pro CV O meu intuito aqui é fazer o rap na Lencastro fortalecer E você não faz nada disso aqui, moleque O que você tá fazendo aqui pelo rap? Eu tô te matando, seu gordo burro Eu vou improvisando Olha só Eu não sou controverso É tão ruim que eu vou fazer só um verso Pô, que nossa Que legal Todo mundo bateu palma Mano, vou aqui em você Foi sensacional Então preste atenção Um verso você perde Porque aqui você não passa só de um moleque nerd Moleque, você toma esse colache Eu que fedo Você que é gordo que fica com pizza embaixo do braço Só de correr Você tá ligado que eu chego aqui matando no procedente A pizza eu escondo que eu tô com fome Porque você é bicha E aqui você não é sujeito homem Então preste atenção que eu tô chegando Agora fala de comida Agora eu quero ver você improvisando Meu mano, eu tô improvisando e sigo matando Você tá ligado que eu faço na gastação Você vai calar a boca e vai fazer cirurgia de redução Pra poder me matar no R.A.P Você é gordo burro, não sabe contar E é fudido e não manda me proceder Nossa, eu li que não vou contar Lembra de fazer barulho pra você